O seu Milton foi acompanhar a esposa durante uma consulta na rua Paraíba no centro de Poços de Caldas. Enquanto esperava pela mulher, ele decidiu descansar sob a sombra de um ipé amarelo. Ele aproveitou esse momento para admirar a beleza da árvore. Eu acho muito bonito, inclusive tem não só o ipé amarelo, tem o ipé roxo também. Não sei aqui se tem por perto, mas no jardim ipé tem o ipé roxo também. Mas eu acho muito bonito essa árvore, muito importante, ainda mais nessa época, que é a época dele. Nesta época do ano, quem anda pelas ruas de Poços de Caldas sempre costuma ver um ipé amarelo florido. Esse engenheiro florestal conta um pouco mais sobre as características desta árvore. É uma árvore muito bonita, que chama atenção pela beleza da sua florada. Nessa época do fim do inverno, no começo da primavera, nessa estação fim do período mais frio e seco do ano, ela quebra a sua dormeça das flores e ela fica totalmente florida, perdendo as suas folhas. Mas destacando ainda mais a beleza das suas flores. É uma espécie também utilizada como a madeira muito nobre e que, preservada, ela é uma espécie protegida por lei, é uma árvore protegida devido todo esse significado que ela tem. É proibido cortar. Ainda de acordo com ele, o ipé é uma árvore que floresce sempre no final do inverno e no começo da primavera. Há também uma relação com o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Ela fica muito relacionada com a pátria, com a nossa bandeira, o amarelo da bandeira, junto das matas, da mesma forma que ela sobressai nas matas o seu amarelo intenso com o fundo verde. Então relaciona ela muito com a semana da pátria. Ainda de acordo com ele, o tempo de florada dos ipés é curto. Então quem quiser tirar fotos da árvore ou admirar a beleza, deve aproveitar os próximos dias. Ela é muito conhecida pela sua beleza, da sua florada, né? E muito procurada pelas pessoas que querem plantar e ter uma no seu sítio, na sua chácara, ou mesmo na frente da sua casa. Mas esse período dessa florada mais intensa é curto. Depois ela fica uma bonita árvore também, mas que não tem essa florada o ano inteiro. De longe, se andando pelas estradas rurais, você vê que ela se destaca, né? No meio das outras árvores, no meio da mata, ou se não, mesmo nos pastos, aí ela se faz presente. Ele também explica que existem outros tipos de ipés, como os brancos ou os roxos. E aqui em Poços de Caldas há milhares deles espalhados por toda a cidade. Ela é uma árvore que, apesar de a gente falar ipé amarelo, tem vários tipos de ipé amarela. Tem o ipé amarelo do cerrado, que ela dá um porte menor, uma árvore mais cascuda, e também que é mais utilizada na arborização urbana pelo seu porte menor. Porque tem o ipé da serra também, que já é uma árvore que atinge os seus 20 metros de altura e que não pode ser utilizado nas ruas. Pode ser utilizado nos parques, nas praças, mas nas ruas não. Então, é uma árvore que tem a sua beleza no seu período de florada. O resto do ano, ela é uma árvore comum, vamos dizer assim. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.